Eu não queria estar aqui batendo em professor, mas a ordem do governo do Paraná foi Defenda o patrimônio público A nossa manifestação era pacífica Eu tomei bala de borracha, bomba e fui atacada por cachorro pitbull Eu fiz o que me pediram pra mim fazer Carlos Alberto? Ah não, até hoje você troca eu por mim, Carlos Alberto Dona Nair, desculpa, não reconheci a senhora ensanguentada Eu é pronome pessoal reto, mim pronome pessoal ubicotônico Bicotônico, eu sei, mas na hora de usar eu me confundo Você tá batendo em eu ou em mim? Eu? Não, em mim, porque nesse caso o mim é um pronome pessoal oblíquo e você é o sujeito É, a senhora me explicou, quando tiver preposição antes Corra, vai encher ela de porrada ou vai deixar pra mim? Pra eu Não, nesse caso ele tá certo, é pra mim mesmo Ih, eu não tô entendendo nada, isso é um absurdo Concordo, Carlos Alberto, concordo Obrigado 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 Obrigado